A Godox já se consagrou como uma das melhores marcas quando a gente está falando de flash. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o V350S, esse flash da Godox para câmera Sony. Esse flash conta com uma bateria recarregável de íons de lítio, com capacidade para 500 flashes de energia. Tem os principais modos, é claro, DTL, manual e multi, e você pode acoplar ele em um rádio flash também, e está utilizando ele de forma wireless sem problema algum. Outras funções desse flash incluem HSS, flash estroboscópico, sincronização de primeira e segunda cortina e um tempo de reciclagem rápido de 0,1 a 1,7 segundos. O botão inferior direito é onde você liga e desliga o seu flash. O botão inferior esquerdo é o teste de flash, apertando ele o flash dispara. O botão de mode é onde você transita entre os diferentes modos de operação do seu flash, manual, TTL e multi, ou modo estroboscópico. Em modo manual, o dial vai mudar a configuração de potência do seu flash. Em modo TTL, o dial muda a compensação de exposição. E o modo multi é o modo estroboscópico, que vai disparar o seu flash várias vezes durante uma única exposição. Girando o dial, você muda a potência do modo estroboscópico, que é limitado a 1 quarto de potência. Apertando o botão central uma vez, ele te permite mudar os hertz, ou o número de flashes por segundo. Apertando o botão 7 novamente, ele te permite selecionar o número total de flashes que vão ser disparados. A velocidade do seu obturador deve ser maior do que a quantidade total de flashes a serem disparados, dividido pelo número de hertz, ou número de flashes por segundo. Por exemplo, se o número total de flashes for 20, dividido por 5 hertz, a velocidade do seu obturador deverá ser de no mínimo 4 segundos. A definição de zoom é configurada em modo padrão para câmeras APS-C, e você pode deixar em automático, onde o zoom vai ser configurado baseando-se na distância focal, ou modificar manualmente entre wide e tele. E se você quiser, você pode usar esse flash como mestre ou escravo, e usar ele juntamente a outros flashes. E é bem fácil estar configurando o seu flash para ser mestre ou escravo, tá? É só apertar o botão de sync, girar o dial para escolher se você quer que ele seja mestre ou escravo, e aí depois é só ver se os canais estão sincronizados em todos os flashes, ou seja, A, e aqui, canal 1. E aí, curtiu esse flash? Então corre no site e garanta logo o seu. Inclusive lá no site a gente tem diversos outros flashes da Godox para você dar uma olhada, tá? E também não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma atualização ou novidade aqui da loja, e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.